Salve, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Atai de BR, galera, vamos fazer mais um vídeo pra vocês, mano. E no vídeo de hoje, pessoal, vou estar trazendo mais um episódio, nossa série de curiosidade dos monstros, do Mais Seguim Monsters. E o monstro que a gente vai estar vendo, as curiosidades dele que hoje nesse episódio, é o nosso incrível Tuong. Sim, pessoal, o Tuong ganhou a competição de likes do nosso último episódio. Então, se você quiser que seu monstro preferido apareça aqui na série, mano, é só você comentar aí embaixo, pedir pra galera dar like, que o comentário com mais likes será o próximo monstro da série de curiosidade dos monstros. Lembrando que a gente tem uma playlist aqui no canal com todos os vídeos de curiosidade dos monstros, tem mais de 70 vídeos dessa série, então passem nos cards, vou deixar aí pra vocês, porque tem muito vídeo top lá. Mas então, sem enrolação, bora lá pras curiosidades do Tuong, começando, é claro, pela descrição dele. Tuong tem um pouco de dificuldade para falar, mas o comprimento de suas línguas é fundamental para a execução de suas melodias profundas. Tocando música para todos os gostos, ele compõe linhas de contrabaixo deliciosas que misturam som e paladar em uma experiência multissensorial. Mas então, galerinha, essa é a descrição do Tuong, uma descrição bem pequena, mas uma descrição bem da hora. Como a gente pode ver, seria realmente bem complicado ele conseguir falar com essa língua desse tamanho, até porque ele nem conseguiria fechar a sua boca. O Tuong tem um corpo humanoide, coberto de pelo marrom escuro, exceto nos seus braços e nas suas canelas, onde tem a pele roxa. Tem uma língua multicolorida, na altura do joelho. Ele fica em duas pernas que terminam em cascos. Em sua cabeça estão dois pequenos chifres e duas cravelhas de metal, que representam as cravelhas de um contrabaixo. Enquanto toca sua música, elas giram, presumivelmente alterando seu som. Quando ocioso, ele anda no lugar, enquanto balança seus braços e sua língua. Alguns dos ovos que são utilizados para estar ativando o nosso incrível Tuong refletem em sua aparência. Como seu corpo humanoide vindo da pompom e o seu instrumento de corda vindo do cornocelo e do riff. E várias outras coisas que são da aparência dos monstros que são utilizados para estar ativando ele. O instrumento utilizado para estar se fazendo o som do nosso incrível Tuong é o contrabaixo. O Tuong, como todos os outros ublins, produz moedas, cacos, comida e diamantes. Você tem exatos sete dias para estar ativando o Tuong antes que os seus ovos que estão colocados dentro dele esgotem. Se vocês quiserem dicas para estar ativando os seus ublins, aqui no canal tem um vídeo de dicas de como ativar os ublins facilmente. Então vai estar aí nos cards para vocês e vai estar aparecendo aí na tela qual é o vídeo. A origem do nome do Tuong. Bom, a origem do seu nome vem do seu nome em inglês. Tuok. O nome do Tuok poderia ser uma onomatopeia para tocar as cordas de um contrabaixo. Pisicato. Olhe atentamente para a mão do Tuong. Quando ele solta sua língua, um ponto vermelho pode ser visto por um breve momento onde ele estava segurando. Não se sabe o porquê isso acontece nem o pra que serve. Mas provavelmente é para identificar aonde a mão do Tuong vai para evitar um erro de modelo. Um erro ali na programação do jogo. Como o Tuong cria a linha de baixo, o som do baixo na ilha, a ilha não necessita de um castelo. Até porque vocês sabem que quem faz o som de baixo nas ilhas são os castelos. Mas como na ilha dos ublins nós temos o Tuong, não precisa de um. O Tuong foi o primeiro e o único ublin a aparecer no jogo do Jammer Splash. O Tuong é o primeiro ublin a ter mãos. Ou pelo menos o primeiro ublin que tem algo parecido com mãos. O Tuong foi lançado junto com o Tambum, que também tem mãos. Mas o Tuong veio primeiro. Depois do Crepúsculo, o Tuong é o segundo ublin que toca mais na ilha dos ublin caixoblins. A aparência do Tuong, bem como a necessidade de ter ovos da pompom para acordá-lo, fez algumas pessoas da comunidade acreditar que ele pode fazer parte da Pomoli, a família da pompom. Bom, assim pra mim não faz sentido algum, né? Mas ok. O Tuong já anunciou o Instagram do My Singing Monsters. Então sim, o Tuong pode ter um Instagram aí perdido, só falta a gente achar. Ele com certeza é um dos ublins mais fáceis de ser ativado. Até porque ele precisa de poucos monstros diferentes, mas precisando de mais monstros de 4 elementos. Aqui podemos ver as concept arts do nosso incrível Tuong. Mas então, galerinha, esse é o nosso vídeo. Eu espero aí de verdade que vocês tenham gostado. Lembrando, deixa o likezão aí, se inscreve se você não for inscrito, ativa o sininho. Vai receber vídeos todos os dias aqui no canal de My Singing Monsters. Mas eu vou indo, tamo junto, fui!